Hoje o quadro Visitando a Geladeira é diferente. É com a nutricionista Marina De Lorenzo. Vem comigo, vem cá. Visitando a Geladeira. Oferecimento Gelone Sorvetes. Muito mais sabor. Como vocês sabem, toda segunda-feira, Marina também sabe disso, a gente tem o quadro Visitando a Geladeira. Eu vou na sua casa, você manda um e-mail, você liga, pedindo a minha presença, eu vou até a sua casa, invado a sua geladeira, vejo o que está certo e o que está errado. No final de tudo, no montante, se tiver saúde, eu aprovo, deixo um selo de presente para você e mais produtos dos nossos parceiros. É um quadro muito gostoso, viu, Mar? Porque além de eu conhecer o pessoal, eu vejo que é o que eles estão colocando dentro da geladeira. Ah, sim. Legal, né, Lu? Qualquer dia eu vou lá na tua. Vem, vai sim, como é saudável. Será que a geladeira de nutricionista é saudável, gente? Marina, a gente fez aqui uma lista de erros que eu já encontrei nas geladeiras de toda a vida, né, até hoje. Então, a gente vai discutir a respeito, ver o que está certo, o que está errado e dar essa dica para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá? Primeiro de tudo, congelador. Como é que está o seu congelador aí, minha querida? Pode colocar lata dentro do congelador? O ideal é sempre acondicionar num tupperware, né, numa embalagem plástica para que a gente possa poder congelar o alimento. Alimentos abertos. Eu já vi muito isso. Às vezes tem uma carne aberta, o saco rasgou e ficou o alimento aberto dentro do congelador. Pode? Nunca deixar alimento aberto no congelador, Lu. Por quê? Por mais que seja um ambiente com temperatura baixa, baixa produção de micro-organismo, é sempre bom acondicionar direitinho em embalagens, para que não tenha cruzamento de microbiota. Por exemplo, nesse caso aqui, nessa foto que a gente está vendo, está certinho isso? Ali tem potes de sorvete, tem as embalagens próprias de cada anunciante, tem sacos plásticos. Está correto? Sim, tudo fechadinho. Está correto sim, Lu. Está. Saquinho de mercado, aquele... A sacolinha, sabe? A sacolinha. Pode deixar? Ah, não pode. Melhor sempre naquela sacola plástica transparente mesmo, que é aquela própria, que você embala carnes, que ela é mais apropriada. Própria para congelador. Isso. É aquela de rolo, gente. É aquela de rolo. Aquela que descarta. Transparente, isso mesmo. Tem picotinho transparente. O que acontece se eu deixar numa sacolinha de mercado? Então, a sacolinha de mercado, ela tem o letreiro, né? Ela acaba tendo corantes. Não é legal, porque pode passar isso para o alimento, no caso. Ah, então tudo que está escrito. Não é pela sacolinha, é pelo escrito da sacolinha. O ideal seria uma transparente mesmo, que é a própria, né? Entendi. O congelador, tem alguma regra do congelador? Assim, jamais fazer isso? No congelador, não tem muita regra, né? Porque é uma temperatura muito baixa para a produção de micro-organismos. Então, embalou o alimento, acondicionou ali e tem a durabilidade de cada um, né? Como o congelador promove uma durabilidade maior para os alimentos, então o ideal, sempre que não for consumir de uma semana, congela o alimento. Congela o alimento, né? Agora, não vamos nem entrar no mérito, né? De quantas vezes pode congelar e descongelar, porque cada alimento tem a sua regra, né? Uma vez descongelado, o ideal já é preparar o alimento, nunca congelar novamente. Só se você descongelar, por exemplo, uma carne, preparar ela, temperar, aí sim você pode congelar depois dela pronta. Ah, tá. Mas se ela estiver crua, nunca congelar novamente. Congelar e descongelar com ela crua, daí já não é legal. Não é legal, Lu. Eu já encontrei também potes de sorvete aberto, que se perdeu a tampa no sacão, e está lá o pote aberto de sorvete, pode? Também é bom não deixar, né? Fora que vai ficar com um gosto diferente, né? O produto. É, né? Mas pode ter sorvete lá dentro. Ah, pode ter, pode, né? Sorvete pode, tá, gente? Se for gelone, ainda melhor ainda. Porque a gente sabe, né, que gelone é o sorvete de melhor qualidade que tem no mercado, melhor preço também, ele é produzido aqui na nossa região. Olha quanto sabor gostoso que eu tenho ali, ó. Gelone é inconfundível. A sua família merece o melhor, viu? Então escolha a gelone, coloca a gelone aí no seu congelador, que é só negócio. A gelone escolheu você para entregar esses produtos de altíssima qualidade. Você encontra a gelone nas grandes redes de supermercado e também no pequeno varejo de toda a região. Pós dar uma dica, procura esse de uva aí, que você já... A Marina está aqui concordando. Não, não é... É assim, ó. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar algo que o meu telespectador é de virar o zoninho de uva. É muito bom. E o de limão também, viu, gente? O de limão, não é, Bru? Que a gente experimentou o de limão. Eu nunca tinha experimentado o de limão. O de limão, gente do céu, você come a joelhada. É muito bom. O gelone, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Tá bom. Então, encerramos com o gelador. Você tem mais alguma consideração com o que é o gelador? Com o gelador, tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos abrir a geladeira aí da nossa casa. Dentro da geladeira, lata aberta, pode? Na geladeira? Nunca aberta. Sempre acondicionado com tampa direitinho. Ah, então nada de lata dentro da geladeira. Nada de lata. Abrir um extrato de tomate, abrir um leite condensado, coloca num potinho plástico com tampa e acondiciona. É, porque eu já peguei bastante extrato de tomate aberto, que na borda fica aquele bolor meio preto. Acabou com tudo. Que já tá contaminado, já pode jogar fora. Joga fora, né? E o leite condensado com um furo só, que você vai lá, dá uma mamada, guarda lá também não pode. Nada de lata. Também não pode. Nada de lata. Perfeito. Aberto, né? Lata fechada, pode? Lata fechada, pode. Pode acondicionar assim, tranquilo. Leite que lave antes, né, gente? Porque às vezes passa... É que nem precisa, né? Como é um alimento que você pode guardar em prateleira, então você não precisa colocar uma lata fechada na geladeira. Verdade, né? Ok. Temperos. Qual o melhor local da geladeira pra guardar os temperos secos? Temperos secos, eles podem ser acondicionados fora de geladeira, né? Caso a pessoa queira guardar em geladeira, sempre pode deixar ele ali na porta mesmo, que não vai ter problema, não. Sempre fechadinho? Sempre fechadinho. Sempre. Num potinho já, né? E as frutas, Mar? As frutas, elas devem ser guardadas fora do saquinho, sempre naquela gaveta que tem embaixo da geladeira. Frutas, legumes, verduras, sempre ali dentro. Pode deixar já lavadinho tudo, lava, higieniza e acondiciona ali na gavetinha. É que às vezes não cabe, né? Porque geralmente lá na gaveta a gente coloca as frutas, os legumes e algumas folhas também. Tudo sem saquinho? Tudo sem saquinho. Algumas frutas podem deixar fora da geladeira também, né? Por alguns dias. Assim que começar a amadurecer demais, daí leva ela pra geladeira. Tem que lavar tudo. Lavar tudo. Todas as frutas. O ideal é lavar tudo, pra não ter contaminação cruzada, né? Até a banana, viu gente? Que a gente descasca, descarta a casca. Tem que lavar, porque se entrar em contato com a maçã já contaminou. É bom lavar sim. Não é verdade? Com certeza. Fruta aberta, partiu o melão no meio, o que eu faço com a outra metade? Acondiciona num potinho, com tampa e coloca na geladeira. E aquele papel filme pode passar? Aquele plástico? Ou pode ser até o próprio plástico que a gente leva pro congelador, aquele plástico transparente, coloca dentro do plástico direitinho, acondicionadinho e põe na geladeira. Mas se eu quiser deixar as frutas e os legumes, algumas folhas dentro desses sacos, também eu posso. Pode sim, pode sim. Só não pode em saco desse supermercado, tá escrito. Porque é a tinta daquele escrito que pode contaminar o alimento, é isso. Isso. E também sempre deixar frutas e outros produtos longe das paredes da geladeira. Por quê? Pra que o frio da geladeira possa circular tranquilamente. E pegar todo mundo, né? Se não só pega um lá, só pega a maçã e a cebola vai ficar quentinha. Certo. Com relação aos ovos, eu sempre digo aqui no programa que os ovos não podem ser na porta, tem que ser em uma das prateleiras. Qual a prateleira ideal pra deixar os ovos? O ideal é na primeira prateleira, que é a prateleira mais fria da geladeira. Igual essa foto que a gente tá vendo, que tem o ovo na porta, tá erradíssima. Tá errado por conta da temperatura, né? Como a porta a gente tá sempre abrindo, a temperatura varia bastante. Então o ideal é a gente acondicionar também num potinho com tampa e colocar na primeira prateleira. E o ovo trincado? Às vezes a gente vai pegar um ovo por infelicidade, né? Você comprou, às vezes, o ovo bonitinho. Aí você colocou lá, um dia vai usar, o ovo tá com esse trinco, essa rachadura no meio. Pode usar? O ideal é não usar, já descartar na sua lixeira. Sempre é melhor, quando você for comprar os ovos, olhar um por um, né? Às vezes as pessoas não têm essa mania de abrir a caixinha no supermercado, verificar um por um pra depois levar, né? Quando o ovo já tá trincado, a probabilidade dele estar contaminado é muito maior. Então o ideal é sempre a casquinha estar intacta. E deixar o ovo naquela caixinha de isopor? Na caixinha que vem já, né? O ovo é melhor também tirar. Melhor tirar. Por conta da... É sujo, né? A gente tem que limpar direitinho pra poder acondicionar na nossa geladeira, né? E quando a gente compra presunto, mortadela fatiada, um queijo, uma mussarela, um peixe peru, que vem naquele isoporzinho embaixo, sabe? E por cima tá aquele plástico. O que eu tenho que tirar? O ideal é tirar e colocar num próprio, né? Hoje em dia a gente encontra pra gente comprar já esse tipo de... Uma queijeira, né? É, uma queijeira. Se deixar naquele isoporzinho, o que acontece? O que acontece é que a gente nunca consegue tampar ele de novo, né? O plástico se abre e às vezes rasga, o produto fica exposto dentro da geladeira. Então o ideal é retirar já e colocar em outro recipiente, com tampa de preferência. Estão ligando aqui perguntando se pode congelar com isoporzinho. Ah, não, né? Não, né? Tudo que eu falo. A Marinha já tá aqui confirmando. Fora que já pra fatiar os produtos no supermercado, pode ter uma contaminação já. Então, esses produtos embutidos, o ideal é já consumir em poucos dias. É, né? E queijo? Vamos supor, um queijo grande, um queijo frescal, você comprou, etc. Sempre tampadinho? Sempre tampadinho. Os queijos minas, né? Esses queijos frescais, nós podemos até condicionar por alguns dias fora da geladeira, tá? E quando for colocar na geladeira, sempre com tampa, pra ele não ressecar. Entendi. O que acontece dele ficar seco, né? E ficar com um aspecto diferente também, uma coloração diferente. E quando ele começa a embolorar o queijinho por fora? Igual pão, né? Às vezes vai embolorando, a gente arranca só aquela parte, pode? É, o bolor, se aparecer o bolor, já pode descartar o alimento. Tudinho? Tudinho. Porque, na verdade, o fungo, ele já tá ali naquele alimento. Se você tirar aquela partinha escura, na verdade, não importa. Porque ele já fez a multiplicação dele ali no próprio alimento. Dá dó, né? Por isso você tem que ficar atenta à validade. Sim, com certeza. Se não cria bolo num pãozão grandão, você perde o pão todo. É. Né? E acaba jogando dinheiro fora, né? Pois é. Não, tem que ficar atenta. O leite. Onde é que a gente guarda o leite? Leite e derivados do leite, iogurte, sempre também na primeira pra segunda prateleira. Prateleira, onde a temperatura é mais baixa. Pode deixar o leite dentro da caixinha? Pode deixar o leite dentro da caixinha, sim. Pra consumir conforme a embalagem, né? Geralmente, após aberto, ele deve ser consumido em alguns dias. Então, seguir esse padrão da embalagem. Tem a mãe de uma amiga minha que ela lava a caixinha do leite. É, então é legal lavar também. Sempre, quando for abrir embalagens de papelão, né? Que a gente fala, é sempre bom lavar antes de cortar, usar a tesoura, tudo. Ah, eu acho bom lavar tudo, viu? Você vai colocar uma lata aqui. O saquinho do leite também tem que ser lavado. É, uma lata de suco, de refrigerante, a garrafa pete. Lava tudo, gente. Dentro da geladeira tá ali fechado, né? Ah, é. Junto com as frutas. Melhor coisa é fazer isso mesmo, Lu. Lava tudo, né? Eu também acho. Outra coisa. O que que contamina dentro de uma geladeira? Por exemplo, se eu esquento um leite numa panelinha, né? Como é que é o nome, gente? Uma canequinha, vai. Uma leiteira, pronto. Obrigada aí, pessoal. Se eu esquento o leite numa leiteira, aí esfriou na leiteira, aí à tarde eu vou tomar o café da tarde e vou usar aquele mesmo leite. Eu posso deixar esse leite dentro da leiteira? Dentro da geladeira? Ah, o ideal não. É ser consumido. Você esquentar o que vai ser consumido só, né? E não voltar pra geladeira em um outro recipiente. Isso vale também pros alimentos preparados. A panela. Isso. A panela de arroz. A panela dentro da geladeira. Sempre é condicionar em um outro recipiente. É que tem gente que fala assim, ah, mas depois eu vou usar na janta, a panela, vou esquentar, vou tirar, vou sujar, não sei o quê. É uma questão... É uma questão de higiene, né? De higiene. A gente não guarda a panela dentro da geladeira. Contamina? Contamina, com certeza. Contamina, gente. Faz mal pra saúde. Contamina os demais alimentos que estão ali, né? Tem alguma dica especial, uma... Então, olha, faça isso ou não faça aquilo. O ideal, Lu, é você organizar a tua geladeira de acordo com os alimentos, né? Colocar as verduras e frutas em um lugarzinho próprio, na outra prateleira organizar os iogurtes, os queijos, requeijão. Então, colocar sempre na ordem do que é da mesma propriedade, mais ou menos. Entendi. E sempre é condicionado com tampa, que dessa forma, um alimento não vai contaminar o outro, se ele estiver contaminado, né? E nem vai ficar com gosto também, né? Isso, também não pega o gosto, exatamente. Maçã com gosto de feijão. Acontece bastante com gelatina, Lu. Gelatina pega gosto, né? Coloca gelatina na geladeira e ela acaba pegando gosto. Ah, dá um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada a você, Lu. Adorei. Beijo.